Ô, Gameiro, o que nós estamos fazendo aqui? Cara, nada, né? Lançamento do que, mesmo? Ô, Cleito, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos trabalhando, resolvendo problemas aqui. Vitor, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos esperando aqui o HB20. Corrente direto do T-Cross. E como é o nome do outro? O Partner? O Partner Rapid. P.G.U. Partner Rapid. E nada de ter... Estamos todos aqui, tudo só tomando uma coisinha e nada de ter vindo.